Como consumidores, sempre que vamos ao mercado, buscamos produtos de qualidade, especialmente os alimentícios. Mas e quando você está do outro lado? O que fazer quando você é um dos responsáveis pelo preparo e conservação dos alimentos que os clientes vão comprar? Para atuar neste ramo, é preciso muito mais do que fazer um bom trabalho. É necessário conquistar a confiança dos clientes, mantendo a atenção redobrada, pois a responsabilidade de garantir a saúde deles está nas suas mãos. Neste curso, apresentaremos os principais cuidados relacionados às boas práticas de fabricação de alimentos, necessários para garantir que estes não ofereçam riscos à saúde dos seus clientes. Para orientá-lo em todo o processo, contamos com a professora Adriana Lara Fonseca, bióloga e especialista em segurança alimentar. Com ela, você estudará como ocorre a contaminação dos alimentos e quais condições facilitam sua ocorrência. Além disso, conhecerá os cuidados que devem ser tomados para evitá-la, como aqueles relacionados à higiene, tanto do pessoal quanto das instalações e dos equipamentos de trabalho. Depois, você aprenderá quais aspectos observar ao escolher seus fornecedores e quais procedimentos adotar para o correto recebimento e armazenamento das mercadorias adquiridas. Por fim, você ainda receberá dicas importantes que poderão ajudá-lo com as etapas de preparação e exposição dos alimentos para a venda. Além disso, você aprenderá como fazer o controle de pragas e até orientar os clientes do supermercado sobre o manuseio correto dos produtos adquiridos. Com a saúde dos consumidores, não se brinca. E você pode contar com a gente para garantir que dê tudo certo. Então, vem aprender conosco como vender produtos de qualidade.